Fala, galera do Grupo Capene chegando para mais um vídeo, hoje já agora deitando chuguita, né, na verdade mais especificamente dentro do banheiro, tô saindo aí para mostrar um pouco da casa por dentro, coisa que eles nunca têm para soltar, claramente não, tô garantindo som, né, fazer um vídeo aí. Tá editando ali, os trabalhos, já postei um no pitch, agora tô fazendo um story. Isso aí, todo mundo fazendo a sua função, né, só terminando as coisas aí no palco, eu já montei meu pitch para os trabalhos. Cada uma na sua função, o Jotinho aqui tá dando um talento aqui nos micos, isso aí. O técnico lá tá metendo a mão lá na massa, ó, né, a gente tem repercussão aqui, ó. Tá inusitada. Aí já tinha, o planão da furo, ó, Julieta aí. Julieta, a gente tem que ser afina por aí. Geralmente, dentro nos bastidores. Tiaguito aqui. Fala aí, galera. Tá descontraído aí. Certo. Aqui vamos. Passando, mostrando todo mundo fazendo o seu tramp aí. Cara, acho que não vai ser usado aqui, cara. Acho que não vai ser usado aqui em cima. Cara, porque tem a bateria aqui, ó. Tipo, guardada. Ah, tá vendo se eu vou deixar esse posto aqui, tipo, fechado, né, cara? Cara, então, em cima do Julieta aí, é um lugarzinho legal, olha só. Julieta, com a camisa de cima aqui, né? Legalzinho lá e tal. Salve o seu amado. Até tô na dúvida aqui, né, que se é a festa do Xande, né, acho que em cima vai tá liberado. Essa questão aqui, né, vai tá fechada, né, talvez esse suíte ali, né, vamos dizer. Suíte, né, né, não é bem esse termo, né, mas tem esse espaço aí reservado aí pro pessoal aí. Pra marote, né. Deservado pra quem aí é bom pra antes, né, do evento, né, você acha que vai ficar fora, né? E... A festa é de cima, hein, né, galera? Também, a primeira vez ali. Cara, muito bacana, bem lembrado, a casa de show aí. Pega bastante petalha, né, montando na hora da balada, né? Com a roupa, né, os drinks, né, pega os detalhes muito legais. Aqui o cara consegue pegar, olha, continua, né, fazendo aquele talento na divulgação. Divgação, né, divulgação. Divgação, a alma do negócio. Vê se pra quem fica aqui de cima, olha, muito legal, cara, muito legal. Bem legal os camarotes aqui, cara. Nossa, tá legal. Nossa, tá. Tem aquela escada ali, né, mas eu acho que essa aqui vai estar interditada, né, a princípio no evento, né. Até, pessoal, a ideia era fazer um vídeo depois lá fora, né. Aí como nós viemos do show pra tarde, então nós estamos bem adiantados, né. Praticamente é o som da casa, então deu... Rolou aí de fazer o... O... O videozinho aí, mostrando em detalhes, né, dentro. Agora a Julieta aí, antes do evento, né. Tudo... Todo lugar aí. Eu não tomava um canto, porque se tem uma produção aí. E... É, depois, a princípio de organizar o som, né. Tem a passagem, né. Nós estamos só no palco, depois é a passagem de som. E aí depois nós vamos pra questão da janta ainda, né, né. A galera já tá faminta aí. E... E depois, assim, guardar o início do evento aí, né. É, agora o pessoal não vai conseguir conversar muito, porque tá levado mostrando a passagem de som, né. Aí, dois... Pes de som. E... 2... Isso é bom. E... 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 E aí. Ah, eu acho que lindo, alô, bizarro, adoro, alô, leuzeira, alô, rádio imperial pra vocês do... Ei, som, tem dois... Ei, Tiago, aqui é a campaninha... Ei, som, tem dois... Ei, é... Olha lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vá para mais se botar os meios lá na percussão, né? Elas vão lá passar, de fato, o restante das coisas. Dois retornilhos na frente aí. Ah, tá com cinco bastidores aí. Esse foi um bastidor assim ilusitado. Poucas vezes nas casas o cara consegue transitar um geral, pro dentro da casa, né? Nós vamos aos poucos melhorando, né? Tudo demanda... É, conforme dá tempo, né? Porque às vezes é muito bonito, né? Hoje tá de boa. É, hoje tá. Tão uma adiantada, até tá passando de regula, mas não deu outro show, né? Chegou muito cedo, né? A ideia é montar cedo pra depois... Isso, dar uma descansada. Dar uma descansada. Fazer aquele rango top de novo, né? Depois pegar as EDG aí e partir para o segundo round, né? Só por essa, né? Ah, galera, eu acho que a gente já tinha ido, né? Os comentários, né? A dimissão que dá aquele gado, né? É, isso aí não dá. Vale a pena, porque tem uma coisa diferente que tá fazendo. Sim. Tem um robinho no cinto que eu não mostrei ali, né? Olha só, cara. Literalmente tem detalhes, né? Tem detalhes. É, tem detalhes. É, corre legal. Tem o foquinho ali que tá lançando, tué. Ó. A Julieta. Que bacana, cara. Ele tá todo mundo precisando de boa aí pra acordar aquele gasmo. Vira. O golpe. O golpe tá aí. Vira. Do outro lado tem o capronose, cara. Outro lado tem o capronose, vira. Vai virando. Ah, não é esse aí. Não é esse. É o branco? É outro, é outro. Esse é o golpe mesmo, cara. Esse é o golpe. Putz, grima. Putz, grima. Que jogueta, cara. Literalmente aí mostrando pra gente. Ó, tem até, ó, fileira de cacheira aqui, ó. Lá na velha em cima, lá. Não tem nem uma pancada de som. Virar o pessoal aqui, ó. Tem os dois eletornos aqui, né? E embaixo é os subs, né? Então garanto que vem um gravão legal aí pra nós. Tá botando os mic lá da Percursa, de fato, lá agora. A ideia que tava colocando o mic lá com o Tantan. Falta do surdo lá. Que é aquele miczinho aqui. Coisa da malacaxeta. Queria botar um, ah, não. Já tem lá um mic, né? Mas enfim, eu queria botar um geral lá. Porque os pratos, eles espalham bastante, né? Então acho que a malacaxeta, de fato, acho que vai melhor. Chocó. Muito bem visto hoje aí. Acho que eu vou aproveitar e vou fazer a entrada lá, desse vídeo também. Não sei se pegou lá na rua também, se dá tempo. O cara faz outro. Vou descer lá e vai acompanhar comigo lá. Saída. Vou passar rapidinho aqui. Vou passar rapidinho aqui. Vou passar pela entrada aí, né? Vou passar da saída. Aqui. Vou passar quando entra aqui, né? Acho que fica a questão da entrada. E aqui, olha. De fora, galera. Tinha começado a chover um pouco, né? O cara é muito legal aqui. O cara é muito legal aqui, a City, né? E tem esse córico aqui, né? Desde lá de cima tem um... Tipo, como se fosse um navio lá de fim de enfeito. Você dá tempo e depois vamos mostrar lá. E dá a volta e passa fora, fora, né? E aqui, então, a entrada do Julieta, né, galera? Um vizinho muito bacana mesmo. Muito bonito. Serafina porém, então. O capino no Julieta. Muito bem. Beleza, galera. Então vou fechando o vídeo aí. Espero que tenham gostado aí. Fique atento pra quando possível aí. Nós estamos fazendo vídeos diferentes aí. Conforme nós conseguimos aí registrar essa questão aí de tocar na noite, né? Tocar em eventos, enfim. Alegrias e angústias, né? De ser tocado na noite. De ser tocado na vida de música, né? Beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu e tchau!